A arte de hoje é muito bacana, vamos precisar mais uma vez da nossa toalhinha que se chama Leonel Então gente, é uma arte que eu sinceramente não sei no que vai dar, mas vamos tentar assim mesmo Eu tenho aqui uma telha, essa telha eu já apliquei a textura e eu usei gente, para essa textura Eu usei essa toalhinha aqui, Leonel, então eu coloquei, sobe a telha, sem pintar do jeito que está a cerâmica normal da telha Passei a massa química com espátula, ainda ontem eu ensinei para vocês um trabalho assim, foi muito simples Então eu retirei a toalhinha, coloquei para sacar Fiz também o desenho aqui embaixo, usando o estêncil, o estêncil da OPA Tem arte aí mostrando, tem também a caixa de MDF que eu fiz usando esse estêncil E fiz aqui em cima também Então feito isso, eu coloco a telha para secar, ela ficou assim, não é isso? Agora gente, eu volto e digo a vocês que podemos também estar usando uma telha quebrada, percebe mais Então passamos esse ponto aqui de secagem, entramos para essa e colocamos toda com tinta preta Tinta preta, essa aqui já secou o que eu fiz ontem É simplesmente gente, um pouquinho de cola branca, mais pigmento preto Um pouquinho de pigmento, cola, um pouquinho de água, vamos obter a nossa tinta Ah Cris, mas eu já tenho minha tinta, ótimo Então vocês aí, usem a tinta de vocês normal Então gente, olha a textura aqui, estão vendo? Está toda pretinha Agora eu vou estar fazendo a nossa tinta metálica E para isso, vamos precisar de purpurina prata Não sei se vocês estão vendo aí gente, purpurina prata E também um pouquinho do nosso verniz Aquele verniz de si Então eu vou usar, deixa eu ver se isso aqui dá para usar Eu acho que essa tinta aqui já secou, então eu vou usar essa tampinha mesmo Que já secou, foi a tinta de ontem Então eu vou colocar aqui um pouco do verniz É muito simples gente, essa arte de hoje Vocês vão amar, porque eu tiro essa ideia assim do nada E vocês nem imaginam que vai se transformar essa telha Porque ela está quebrada, mas aqui tem jogo, tem bonito viu gente Um jogo maravilhoso, uma beleza na nossa parede básica Então vamos pegar aqui a purpurina Vamos colocar um pouquinho aqui dentro Então não tem medida correta gente Aí, é simples ó Pincel, misturou E aí ó, tinta metálica perfeita E fica perfeito gente, ela fica perfeita demais Eu vou agora tampar gente, a minha purpurina Se eu conseguir aqui achar a tampa Pronto, está tampadinho aqui bonitinho Agora eu vou mostrar a vocês a simplicidade da arte Deixa eu só tirar isso aqui E aí, é só passar aqui ó, lentamente É da forma que vocês quiserem ó Passando sobre o relevo da nossa pintura Então eu vou passando aqui Estão vendo? Olha como é bacana pessoal Pelo mais Não sei se vocês estão vendo aí Mas é simples ó Aí vai ressaltando todo o trabalho que está aqui ó Da nossa toalhinha, leonele Ou qualquer outro estresse que vocês tiverem Mais uma vez eu vou dizer Cris, eu não tenho estresse, eu não tenho leonele Eu não tenho nada, o que eu faço? Aplica uma textura gente, básica, normal E aí vocês vão dando batidinhas assim com o pincel ó E vai formando também Uma arte Então, isso não é desculpa para vocês não fazerem Esse nosso trabalhinho básico de hoje É, eu tive essa ideia, mas eu compartilho com vocês Espero que vocês curtam bastante, hein? E já sabe, aproveitando que eu estou pintando A gente aproveita, pega esse dedinho lindo maravilhoso aí Aperta basicamente no likezinho E se você que está chegando Tem like, não conhece ainda o canal Cris é 109 para todos Aproveita E escreva E ativa o sininho Porque se não ativar, gente Eu não vou receber as notificações, entendeu? Aí vocês vão saber o que é que está vindo aqui Porque a semana tem sempre um vídeo bacana Tem vários Quando eu estou inspirada, sai vídeo todos os dias No máximo eu deixo de postar um vídeo na semana Mas é praticamente um vídeo todos os dias, ó Olha gente como ficou Aí se vocês quiserem fazer isso aqui na cor dourada É só fazer, tá bom? Não tem problema, é dourado também Fica massa, ó E se vocês carregarem alguma parte demais É só vir com a tinta preta E escurecer novamente, tá bom? Não tem problema A telha ficou assim Vocês estão vendo? Ó Que coisa linda Ficou desse jeito Agora, gente O que foi que eu imaginei? Pronto A primeira parte Eu vou usar, ó Corda de sisal Que eu vou estar utilizando nessa parte aqui da garrafa, ó E como ela está quebrada Era uma garrafa Era... Seria uma telha para jogar fora Não presta, certo? Mas vamos reutilizar Então, gente Ela vai dar um charme essa quebrada Então quando eu passei aqui a massa acrílica Para fazer esses desenhos Eu aproveitei e passei um pouco aqui da massa Para poder fazer esse acabamento aqui Ok? Qualquer massa acrílica, viu gente? Ou então, vocês podem até estar usando a textura Então, aquela textura que vocês comprem armarinho Então eu vou dar algumas voltas aqui Só para poder garantir Porque eu gosto, gente De fazer desse jeito aqui, ó Para poder depois pinturar na parede Então eu vou dar algumas voltas Então isso aqui é básico Todo mundo sabe Só que agora eu vou fazer diferente Vou fazer assim, ó Vai dar um charme E também eu vou fazer aqui embaixo Só que essa parte de baixo vai ser diferente Gente, eu vou dizer a vocês Como é que eu vou fazer Ok? Pois, olha como ficou Eu só fui dando voltas, ó Dei voltas aqui Finalizei aqui, ó Coloquei aqui por baixo Passei aqui, pronto, ó Fechadinho A tela está aqui, ó Quebradinha Depois eu venho e passo uma tinta aqui Se for necessário, tá? Então ficou assim Ficou bem bacana Agora, gente A ideia que eu tive Espero que vocês Compartilhem dessa ideia comigo Vamos ver Antes de mostrar a vocês O que eu vou estar colocando nessa telha Eu também Vou aplicar, né Na arte aqui Isso aqui, ó Gente, eu comprei O nome disso aqui Chama Eu acho que é sticker Uma coisa assim, né? Diamante Eu não sei É... Não sei ler isso aqui, não, ó Comprei esse trem aqui Paguei R$4,95 Eu acho que isso aqui É adesivo Essas pedrinhas aqui Diamantezinho, né? Então eu vou estar enfeitando É bem interessante, ó Baratinho Vou ir Isso aqui pra garrafa Fica ótimo Pronto, gente Então Olha a ideia que Cris teve Espero que vocês cumpriam Que vocês gostem Vocês lembram Eu ensinei a vocês A fazerem o trabalho Na garrafinha, gente Fazer a luminária Com pisca-pisca Então eu peguei Uma simples garrafa De suco de uva Ó A minha tá até com poeira E coloquei um pisca-pisca Aqui dentro, ó É só a gente introduzindo Aqui até o final E deixa uma partezinha, ó Pra depois a gente, ó Ligar, tá certo? Passei só uma fitazinha aqui Porque esse já era O trabalho final Só que agora eu resolvi Fazer diferente Eu agora quero Minha luminária, gente Na minha telha Quero que ela vá parar Na parede Fique cheia de beleza E fique tudo de bom Então o que eu vou fazer, ó Ó Ó a arte que eu inventei Ó Não sei se vocês estão vendo aí Ó Vou colocar a telha aqui E dessa forma, ó Gente Essa parte fica aqui, ó Fica aqui atrás Deixa eu até colocar aqui Por dentro Dessa corda Ó que bacana, gente Ó Olha a arte Vocês estão vendo? Então, ó Vai ficar desse jeito aqui, né? Ó Desse jeitinho aqui Vocês lembram que eu falei Eu não sei se vocês É Estão lembrados da arte de ontem Que eu coloquei um pouquinho De cola instantânea na garrafa Só pra fitça aqui Mas também não tem necessidade Eu vou passar agora, gente A A nossa corda de sisal Certo? Mas se vocês quiserem também Pode colocar um pouquinho De cola Aqui atrás Só pra poder dar uma firmezazinha básica Né? Então eu vou pegar essa corda aqui, ó E vou dar algumas voltas aqui Entre a garrafa E a telha Eu tenho certeza que vocês Também não vão ter nenhum problema De fazer essa aplicação aqui, ok? Feito Olha E foi isso aqui Dando voltas, ó Muito simples Dando voltas Ó Chego atrás Faço o acabamento amarrando Depois eu estou de tirar Olha Isso aqui da cola quente Depois a gente vai ajeitando isso aqui Isso aqui é só um detalhe, ó E também, pessoal Além dessa parte de cima aqui, ó Que é o acabamento Que é o acabamento Essa parte de cima Essa parte de cima aqui Eu também passei a corda Também aqui, ó Na boquinha da garrafa Pra poder, gente Ter certeza Que tá completamente Tudo presinho Tudo bonitinho aqui Ó Que legal Então Ficou desse jeito aqui Eu já estou amando a arte Deixando, ó Um pedacinho De piscatústia de fora Então eu não fui até em cima Resolvi, ó Aproveitar essa parte Esse relevo que tem na tênia E a garrafa Tava em cima Desse relevo aqui, ó Eu sei que nunca na tênia Vai ter isso Mas essa tem Eu gostei bastante Agora Vamos agora Aplicar o enfeite Eu tenho aqui Essa fita adesiva, ó Então eu vou tirar Vou tirar um pedacinho E vou colocar aqui na garrafa Pra nós na hora que Começar A luz, né Do pisca-pisca Isso aqui também ajudar Tá bom? Então eu vou pedir ajuda Aqui ao meu cio Pra poder encostar aqui A pele Olha que bacana E aí Eu vou pegar aqui a fita Vou pegar aqui o adesivo, ó E vou Vamos ver aqui Se vai ficar legal aqui Ah, vai ficar massa na corda Gente Deixa eu colocar um pedacinho Pra enfeitar a corda Certo? Porque A corda Que foi com essa parte aqui Feia Com a cola quente Deixa eu ter aqui Uma visão melhor Opa O negócio gruda mesmo Aqui, ó A gente vem aqui, ó E coloca pra poder enfeitar Aí em casa é só a gente fazer tudo com calma, né gente? Com mais Uma calmazinha básica Se vocês quiserem Podem estar colocando um pouquinho de cola Pra poder garantir Mas Como ela é adesiva Ela aderiu muito bem aqui a cola Em cima da corda Não ficou ruim Eu também vou pegar mais um pedacinho Um pedacinho da roupa Até a cola quente Vê, ó Gente Quanto a cola quente A gente acaba precisando E batendo aqui Então ela gruda bem Vai grudadinho aqui Vou pegar mais um pedacinho E vou colocar aqui em cima Ó Pra poder enfeitar E deixar tudo uma gracinha, gente Ó que legal Vamos colocar aqui em cima, ó Ó que bacana Lembrando Se vocês Quiserem passar cola É só passar Essa não tá grudando direito aqui, ó Não tá grudando direito aqui, ó Gente Eu vou colocar um pouquinho de cola Ó Essa parte aqui, hein Tá soltando, ó Na corda A aderiu muito bem Mas aqui não Então eu vou colocar um pouquinho De cola quente aqui Se eu achar cola quente É bom, né Eu achei Eu não Não quis grudar na boquinha Da garrafa Deixa eu ver Vou tentar mais uma vez aqui Vamos ver novamente aqui Se ela gruda Ah, grudou Mesmo assim Eu vou colocar um pouquinho De cola quente Aqui nessa pontinha É pra garantir Pode ser o bastão Deixa eu colocar aqui O bastão Pronto Eu vou colocar um pouco Aqui de cola quente Ó Só pra eu poder garantir Viu, gente Garante que vai ficar Tudo beleza Ó Que a gente cola aqui Pronto Uma belezinha a mais Não sei se vocês lembram Mas essa nossa garrafa Ela tinha uma bola Ó Com essa bola aqui Eu coloquei aqui em cima Se eu quiser Eu posso estar colocando Novamente essa bola Ó Pra poder Fazer um acabamento Bacana aqui Mas se eu quiser Também eu coloco Eu acho que eu não vou colocar Nesse nosso trabalho De hoje Olha, pessoal E a nossa arte de hoje Ficou desse jeito Depois eu vou limpar Tudo isso aqui Ó Tirar esses cabelinhos Mas eu vou ligar aqui Pra vocês Verem como foi que ficou Deixa eu só tirar aqui A Deixa eu só pegar aqui A tomada aqui Pra poder ligar, tá? Deixa eu colocar aqui, ó Vamos ver Olha, gente Que coisa linda Ficou nosso pisca-pisca A pele Ó Nossa pisca-pisca A pele Olha que graça Desculpa, gente Eu tirei do fogo Olha que lindo Ficou isso aqui Imagina isso aqui Na sua parede, pessoal Olha que graça Eu amei Essa ideia E eu espero que vocês Também possam curtir Porque foi feito Com muito carinho, tá, gente? E assim que eu tirei Essa vontade de fazer Eu tenho que ser logo em vocês Eu falei, não Eu tenho que fazer um vídeo Pra as meninas também Ó Pegarem essa ideia Porque vejam bem, pessoal Vocês podem estar passando na rua E vocês encontrarem Uma telha quebrada Uma telha velha Que está no lixo E aí vocês, ó Vão transformar Nisso aqui, ó E posso garantir a vocês É dinheiro certo Viu, gente? Podem ganhar um dininho Em base Então, espero que vocês Tenham curtido Foi feito com muito carinho Se vocês tiverem gostado Realmente, meus amores Não se esqueçam de deixar Aquele like básico Pra Cris Se inscrevam no meu canal Se ainda não for inscrito E até o próximo vídeo Tchau, tchau Pois, querem aprender A fazer esse pisca-pisca na telha Foi uma ideia básica Que eu tive E quis compartilhar com vocês Eu não sei se vocês Estão observando aqui Essa beleza Mas é uma telha, gente Prata Com essa garrafa aqui Luminária Só pra vocês Olha que massa, gente Ficou Que bacana Então, se vocês quiserem Aprender, meus amores É só continuar Assistindo a esse vídeo Tchau